Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem vindos aí a mais um vídeo de Beyond Two Souls Esse vídeo aqui eu vou cobrir o capítulo, primeira entrevista Eu resolvi fazer dessa forma, um vídeo por capítulo, um capítulo por vídeo Vai ter vídeo que vai ficar curto, como é o caso desse daqui, é um capítulo curto Mas vai ter vídeo que vai ficar com uma hora, pouco mais de uma hora, porque o capítulo é maior E não é só por causa disso, eu vou tentar mostrar mais coisa, o pessoal quer ver mais coisas opcionais Esse capítulo nós começamos controlando o Aiden, para dar início aqui a cena, para dar procedência Precisamos só mexer na cadeira, mas antes disso tem um bônus aqui E uma outra coisa sobre os bônus, se o pessoal quiser, tiver com dificuldade de encontrar ou qualquer coisa assim É só comentar e aí eu faço um vídeo específico sobre isso, não me custa nada Aqui como o pessoal está falando para mostrar mais a distância e a movimentação do Aiden, ali era o limite Então vamos dar um penteleco para dar início ao diálogo da Joji com a mãe Para com isso, é sua culpa de estarmos com um problema, então corta essa Ele está substituindo o Dr. Matthews, ele vai ser um, vai ser quem vai tomar conta daqui para frente Ele parece muito bom Vai lá, ele quer te conhecer Vai, se apressa, vai logo Eu vou ficar te esperando aqui É, meio complicado, não complicado, né Mas eu tenho certeza que tem gente que não gostou da temática Então não vai nem dar chance para o game, né Não sabe o que está perdendo Meu nome é Nathan Nathan Dawkins Achei que seria uma boa ideia para eu estar com a Lucha e nos conhecer um pouco melhor Isso é, se estiver ok para você, é claro Vamos interagir aqui com a cadeira para começar a entrevista Meu trabalho, Joji É estudar Eventos estranhos E tentar explicá-los Como as coisas que acontecem em sua volta Certo, Joji? Como diversas vezes a gente vai ter a opção de ser um pouco mais tranquilo Então, mas eu vou clicar em sim É, sua mãe me disse que você tem um amigo invisível É verdade, é verdade, cara Relatei Esse amigo, ele está com você há muito tempo? Sim, cara Desde que ela é pequena Desde que você nasceu? Sim Tem a opção ali de dar os ombros, né Ele é um fantasma? Ou um espírito de alguém que morreu? Não Nada disso É, você pode desenhar ele para mim? Vou colocar assim que eu também quero ver Também quero ver como é que é Estou brincando Isso no desenho Fiquei pensando Pô, interessante Mas vai ser uma coisa um pouquinho Simples demais, digamos assim É um pequeno minigame também Temos que acertar as combinações dos comandos Acertar os comandos agora, por exemplo Analógico para a direita X Diversas vezes para ela dar uma rabiscada A cabina está toda arranhada Rapidinho para desenhar, hein Ó É, se importa se eu der uma olhada? Não Desenhei para quê, pô? Então Então Essa coisa Sua amiga Está conectada E você com algum tipo de corda Ele está aqui agora? Sim, claro que está Agora o cara vai ficar com o co apertado Você pode falar para ele fazer alguma coisa? Pode falar para ele fazer alguma coisa? Ah, não faz essa bexiga Você pode mandar ele fazer alguma coisa? E apareceu a opção ali de sim Então temos algumas opções aqui, ó A impressora Acho que é impressora No computador, nas pastas Aqui na mesa Vou mexer só nas pastas Vai ser mais do que o suficiente É que cortou, senão ia fazer o inferno aqui também Você 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 fala para ele o que fazer E acontece Eu não falo o Aiden para fazer nada Ninguém faz Ele é como um leão Numa jaula Estamos amarrados Ele não pode ir embora E isso deixa ele muito bravo Não é minha culpa Eu queria que ele fosse embora também Ele pode ser muito assustador de vez em quando Ele fez isso com você? Não Isso, foram os monstros Sinistro, hein galera? Sinistro Like favorito se gostaram do vídeo Um abraço para todos vocês Se inscrever se não for inscrito Isso aí Fui, já já tem continuação galera Vou postar diversos vídeos aí